Top Air e Loja do Remo apresentam Programa Nação Azul Saudações, minha nação! Nosso programa está chegando e hoje você vai ver a solidariedade da torcida organizada Remoçada. O casal de sócios torcedores que realizou um sonho. Vamos ter também a participação do Netão. Sabe quem é? Já, já fica sabendo. E o nosso novo treinador do futebol azulino, Givanildo Oliveira, que neste momento está em Marabá. Pois daqui a pouco nosso time enfrenta o Águia pelo Parazão. São esses os nossos destaques de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O programa Nação Azul começou! Começamos o programa de hoje com um golaço marcado pela torcida organizada Remoçada fora de campo. A galera se reuniu e ganhou as ruas de Belém num ato de solidariedade, distribuindo roupas aos mais necessitados. O programa Nação Azul acompanhou a ação com Vitor Winchester. Fala galera, estamos aqui mais uma vez em mais uma ação social de torcida organizada, contraria do que muitos dizem que torcida organizada, a feba dela, aqui mais uma vez a torta torcida organizada Remoçada em mais uma ação de cobertores. Então, vamos lá! Antes de abrir a boca pra falar mal de mim, se põe no meu lugar vai ver não é bem assim. Quem pode nos julgar é Deus, soldado é o mundo. Calma aí! 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 Meu amor O que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Vai sacola, vai sacola por dois Vai aí amor Vai aqui ó Já levou? Mais um gesto humano ainda tá se organizando né? Sim, sim, estamos aí fazendo mais uma ação e é isso né? Mais ações, claro, com certeza E pra mostrar mais uma vez que a torcida organizada é isso né? Não é o que a galera pensa aí fora Achando que é só bagunça e tal Tem nossas obrigações também, estamos aí fazendo nossa caixa Torcida organizada não é só arquibancada, não é só jogo, torcida tem coração Tem pessoas que trabalham, tem todo tipo de pessoa na torcida, tanto do baixo como do alto Pois é A gente não vive só torcida, a gente tem coração, a gente tem humanidade dentro da gente Aí a gente acabou de dar uma coisa pra senhora aqui Sim Aí ela falou que foi assaltada, já veio outro rapaz que falou que tá com dinheiro né velha Já vem tomar dela Sério isso? Aí o outro tio lá tá com fome É que meu coração tá com fome, cara Eu fico pensando, eu tenho um teto, eles não temem a vontade, se eu pudesse mesmo Eu sempre gostei desse negócio de ação social Sim, sim Era levantar qualquer coisa, levar até pra minha casa Ah, tem um teto, sei lá, mas não muda A gente nunca vai conseguir levantar nada Música Música Valeu, remoçada! Show de bola, galera! Parabéns por mais essa iniciativa! Na quarta-feira passada, nosso time de futebol venceu o Independente de Tucuruí por 3x1, partida válida pelo Campeonato Paraense! Sous-titrage ST' 501 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 vai se reforçar, Givanildo que reuniu com a diretoria já comandou, comandando o trabalho na última quinta-feira e ele sabe onde o clube do Remo vai precisar de contratações, vamos aguardar e o que vem pela frente, bom sucesso vamos confiar, tem uma história que diz, água mole pedra dura tanto bate até que fura não vamos desistir, vamos sempre insistir pra chegar o sucesso, meu grande amigo torcedor, não é isso meu querido amigo Grauber Ponte Professor Givanildo Oliveira, seja bem-vindo e bom trabalho à frente do futebol do Leão Azul pessoal, um casal de sócios torcedores um casal de namorados teve um desejo eles vão casar e queriam fazer um ensaio fotográfico pré-nupcial no nosso ambiente de jogo do futebol, bastidores vestiário, gramado pois eles sonharam e o programa sócio torcedor nação azul como um gênio da lâmpada realizou o desejo e aí gênio, muito trabalho? Música 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 Nos conhecemos há 22 anos atrás. Mas, na casa de um amigo nosso, nós tínhamos um incomum e frequentei a casa dela, acabei me apaixonando naquele dia, não é isso? Noizei com 20 anos, casei com 26, com 32 agora estou aqui, no momento especial da nossa vida. Sete anos de relacionamento, quando a pessoa casa, as pessoas separam e nesse momento não, a gente veio para provar mais uma vez o nosso amor e estamos casando aqui no local que é o nosso outro grande amor da nossa vida pode estar presente. A facilidade de ser sócio torcedor é a melhor coisa, não entra em fila, cambista, você passa direto, já vem, senta na sua cadeira ou vai na sua arquibancada, é rápido, fácil, prático e confortável. Sem contar que a gente está ajudando o nosso time de alguma forma. Venha ser sócio torcedor do melhor time do norte. Venha! Venha! Música 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 Valeu Renato, Clarissa, tudo de bom para vocês João Mota, Del Araújo, os dois que comandam o programa sócio-torcedor Nação Azul Parabéns por mais esta ação, por terem realizado esse sonho Show de bola pessoal Logo mais nosso time de futebol entra em campo para enfrentar o Águia lá em Marabás 17 horas Toda a nossa torcida, toda a nossa força para o nosso time de futebol hoje Com o novo comandante, Ivanildo Oliveira Acompanhe o Clube do Remo em suas redes sociais oficiais Este programa já está na internet Youtube e canal Remo TV Uma abençoada semana para todos nós Fiquem com Deus Tchau nação Não pare Não cale Remo Tocida linda É o nosso fenômeno azul O leão foi chegando no gol e a galera se agite e começa a cantar Essa é a mãe ou a torcida do norte é louca por ti E é por isso que a massa bonita canta agora sim Não pare Não cale Oh não é Eu morro é o nosso fenômeno azul É o nosso fenômeno azul Muitas torcidas eu vi, mas escolhi você E sei que será mais do que amor infinito Não pare, oh, oh Não calhe, oh, oh É muito torcida linda É o nosso fenômeno azul